Oi! A receita de hoje é um espetáculo! Vocês não estão entendendo o que é essa espirra fechada, gente, vocês precisam fazer aí na casa de vocês. Há tempos a gente queria fazer uma massa de espirra fechada, fofinha, deliciosa, que mantesse a suculência dentro. E adivinha? Conseguimos e aqui está! Veganíssima e toda pra vocês, a gente espera muito que vocês gostem. Em uma panela, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola roxa em cubos bem pequenininhos, refogue por 3 minutos e adicione 2 dentes de alho, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo e refogue por mais 5 minutos. Acrescente 1 colher de café de sal, 1 berinjela também em cubos bem pequenininhos e refogue por mais 5 minutos. Enquanto isso, vamos colocar em um outro recipiente, 2 colheres de sopa de molho de soja, 1 colher de café de amido de milho e 1 terço de água. Agora é só misturar bem e colocar essa misturinha na panela dos legumes. Cozinhe por mais 4 minutos, desligue o fogo, acrescente cebolinha a gosto e o fiozinho de azeite de oliva. Agora é só reservar e vamos para a massa. Em uma tigela, coloque 1 colher de sopa de açúcar demerara, 1 colher de sopa de fermento biológico e 125 ml de água morna. Misture bem, cubra com um pano e reserve num local quente. Aqui a gente botou no micro-ondas, sem ligar, é claro. Depois de 20 minutos, a mistura vai estar fermentada. Adicione 1 quarto de xícara de óleo de girassol, 1 colher de café de sal e 2 xícaras de farinha de trigo. Agora a gente vai sovar essa massa até que os ingredientes se misturem bem. E depois disso, vamos passar para uma bancada limpa e enfarinhada. E vamos sovar mais um pouquinho, mais ou menos uns 3 minutos, até que a massa esteja bem lisinha. Ela fica bem maleável, bem gostosa de mexer e bem fácil de moldar. Agora a gente vai fazer um rolinho de mais ou menos 30 centímetros. E daí a gente vai dividir essa massa em retângulos de mais ou menos 2 dedos de espessura. Depois de dividido, vamos bolear, porque vai ficar bem mais fácil para a gente moldar as esfirras. E com a ajuda de um rolo de massa, vamos esticar as nossas bolinhas, para que a gente possa rechear e fechar as nossas esfirras. E com uma colher de sobremesa, vamos colocar o recheio no meio e vamos juntar as laterais do meio até embaixo. Apertando para que elas fiquem bem grudadinhas e não soltem na hora de assar. Junte a base até o centro da massa e aperte bem as laterais, formando um triângulo. E é assim que a gente vai fazer o nosso molde de esfirra. Aperte bem essas três partes e, principalmente, não esqueça do meio. Dê pequenos beliscõezinhos com os dedos nesse meinho da massa para que elas fiquem bem grudadinhas. Depois que estiverem todas moldadas, vamos pincelar com um pouquinho de melado para realçar o sabor dos ingredientes e também dar uma corzinha. Com o forno pré-aquecido a 160 graus, asse por 20 minutos ou até elas estarem bem douradinhas. Esfirraçada e agora sim. E... tá na mesa! Então, essa é a receita dessa textura. Terça-feira. A gente já tem outro esfirra aqui no canal, que é a esfirra aberta, com dois outros recheios que você pode também fazer esses recheios para essa esfirra fechada. Então a gente vai deixar aqui em cima. É uma outra massa, se você também quiser testar, ela é maravilhosa também. E o mais legal dessa receita é que, como várias aqui do canal, você pode trocar o recheio e fazer pelo que quiser, pelo que tiver na geladeira. De legumes, de brócolis, de espinafre, de milho, enfim, do que você tiver na sua casa. Quando você fizer essa esfirra, por favorzinho, manda foto pra gente lá pelo Instagram, porque a gente ama demais ver. Então, marca a gente lá, usa a hashtag TNMVeg, porque a gente vai amar ver. Tem bastante gente aqui no canal que procura comidas pra vender. Essa é uma ótima opção, então, pra você que quer vender e ganhar um trocadinho a mais, pra aumentar a sua renda mensal. E o mais legal é que você pode comer ela fria e quente, tanto faz, ela fica maravilhosa de qualquer jeito e você pode congelar. Que é a melhor parte, né? Porque você pode, no meio da tarde, pegar as suas esfirras do congelador, né? E fazer, elas vão ficar fresquinhas, maravilhosas e deliciosas. E pra você que tem dúvida de como congelar, aqui a gente fez o seguinte, recheou, moldou, pré-assou por 5 minutinhos e depois congelou. E espera esfriar, antes de congelar, por favor. E aqui deste lindo lado, estão as nossas redes sociais, que se você não é inscrito ainda, tá na hora de se inscrever. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, por favor, aperte nesse botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal. E também, lembrando que a gente postou o tour pela nossa casa que vocês estavam pedindo bastante. Ele já tá aqui no canal, então a gente vai deixar aqui em cima e aqui embaixo também. Vão lá ver o que a gente fez com muito carinho pra vocês. E falando em vídeo extra, na próxima quinta-feira também tem vídeo extra aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de ir lá, deixar seu like, pra que a gente continue fazendo conteúdos assim também. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. Falou! Falou!